Segundo líderes religiosos, cerca de 2 milhões de brasileiros guardam o sábado e, por razões de fé, não podem estudar ou trabalhar até o pôr do sol. Entre eles estão os judeus ortodoxos e os seguidores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para não prejudicar os chamados sabatistas, a lei publicada no Diário Oficial permite que os alunos impossibilitados de comparecer à escola em determinados dias por motivos de liberdade de consciência e de crença tenham a frequência atestada e façam provas em outra data. Nesses casos, as atividades podem ser compensadas pela reposição de aulas e as provas de segunda chamada devem ser marcadas para um horário alternativo. O relator do projeto no Senado, Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, explicou que os estudantes deverão comunicar previamente às escolas para que as providências sejam adotadas e argumentou que o direito está previsto na Constituição. Se trata, na verdade, de cumprimento da Constituição Federal pela liberdade religiosa. Ninguém pode ser prejudicado nas suas atividades escolares, concursos, por fato de espargar determinada religião. Então, eu fiz audiências públicas com os diversos representantes, de católica, evangélica, espírita, inclusive os judeus, e naquela audiência pública foi muito importante, porque nós tivemos a conclusão que é possível as compensações nas escolas sem comprometer realmente a aprovação de alunos. A nova lei não vale para as instituições de ensino militar. Da Rádio Senado, Jorge Cardim.